Promessa é dívida, hein? Diz que voltaríamos e voltamos. Tá aqui o Gabriel da Nacional TV e vamos mostrar algumas das coisinhas. Primeiro, o tempo é curtinho, então eu vou falar rapidinho. Primeiro, você compra, vende e troca e faz qualquer negócio com o quê? É, aqui, como ele falou, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então vamos fazer um bom negócio com o nosso dinheiro, vai. A Nacional compra, vende e troca, tudo na linha de TV, som, vídeo, fone de micro-ondas e videogames de última geração. Como é que eles fazem o negócio? É simples, por telefone mesmo, você liga pra cá e fala, eu tenho equipamento tal. Certo? Quanto é que vocês estão pagando? Eles dão preço por telefone, se você topar, vai uma pessoa, inclusive eles avisam antes, olha, tá indo o funcionário nome tal, tá indo aí, vai retirar tal e paga no ato, cash. Isso, paga em dinheiro, retira no local, mesmo que o seu equipamento esteja com defeito. Ou se não, se você preferir, quer fazer dinheiro rápido, equipamento semi-novo que você tem, que às vezes a gente precisa, acontece com todo mundo, então liga pra gente, vende e amanhã depois precisando comprar. Nós temos bons equipamentos, com garantia e com pagamento facilitado, o que é mais importante. E outro negócio muito legal, além disso, vamos supor, você tem na sua casa um equipamento usado, você quer fazer negócio com outro usado, porque aqui na Nacional TV, o usado, primeiro é semi-novo, tá? A grande maioria das vezes você encontra aqui coisas que você não vê, e outra coisa, ele tem muita coisa importada também, certo, Gabriel? Olha aqui, olha que genial aqui na minha mão, Sidney, olha essa TVzinha aqui, Filips, a MFM, ó, TVzinha de cristal, vem como se fosse, cristal líquido, como se fosse na caixa mesmo, até com plástico original, coisas desse tipo você encontra aqui, equipamento de som tem um montão, televisores, ó, tá? Videogame, aqui tem um Discman, ó, embaladinho, certo? Com garantia. O pessoal daqui capricha, mas capricha mesmo, certo? Outra coisa, vamos falar dos novos. Isso, a Nacional TV ganhou como slogan da firma o Shopping Center dos aparelhos usados. Todo mundo conhece. Mas também montamos a central de trocas, onde você pega o nosso equipamento novo, TV, e pode dar o seu usado como parte de pagamento, amortiza do valor do aparelho e facilitamos a diferença em até seis vezes pra você. Ó, isso é genial, porque vamos supor, certo, você tá aí com um equipamento usado, você traz aqui, ele avalia super bem o seu usado. Ao mesmo tempo, no novo, na caixa, ele tá com preço um pouquinho melhor do que o mercado. É, vamos reverter a ideia de que tem que ganhar muito de poucos. Vamos ganhar um pouco de muitos e vamos ganhar na rotatividade, vamos ganhar trabalhando. Sabe o que você tem? Por exemplo, aqui, ó, essas caixas são novos, tá? Que você pode fazer negócio. Você vem aqui, ó, vou passar aqui embaixo. Você vem aqui e pega, por exemplo, olha, na caixa, vou pra cá. É, eu falo sempre, é que a loja é muito grande, não dá pra mostrar tudo. Por exemplo, aqui, não sei se eu vou aguentar. Um televisor desse aqui, por exemplo, ó, que na verdade só tem a caixa, você consegue aqui na Nação na TV com preço super bom, tá? Venha pegar o seu, porque o negócio é super legal. Outra coisa, você deve estar perguntando, será que ele facilita pagamento? Você facilita pagamento? É, nós facilitamos, como eu já disse há pouco, em até seis vezes. Estamos segurando a entrada, vem conversa com os nossos gerentes. Estamos segurando a entrada pra alguns dias, aceitamos todos os cartões de crédito. E transformamos o seu equipamento usado, mesmo com defeito, em dinheiro pra você aqui na loja. Outra coisa que é legal, se você estiver querendo vender, se está assistindo a gente, tem um hotel, tem uma escola, sei lá, está com um monte de aparelho de televisão, tem um monte de videocassete, entre em contato, porque eles compram em grande quantidade também, né? Nós queremos, na verdade, também, além de vender, que está prestando um serviço público até, queremos comprar. Transforma o que você tem em dinheiro. Guarda o telefone, não precisou agora, vai queimar sua TV amanhã. É. Em vez de consertar, traz pra gente, liga pra gente. Sai com a outra coisa, indica pros amigos, porque o que eu recebo, você é, me dá o telefone da Nacional TV, eu vou lá, passo, tá? Então, você pode não estar precisando agora. Guarde os telefones que estão aparecendo no vídeo aí, o tempo está acabando, tá? E você indica pra outras pessoas também, certo? Nacional TV, de segunda a sábado, domingo não abre, rua Silva Bueno, 1225 Nipiranga, fones no vídeo e o fax, pra fax facilitar a sua vida, é 274-8821. Acabou o tempo. Vamos lá, pede.